Vem com TH, a voz que emociona Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se for Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos eu esperei Você fugiu de mim Como se fosse nada Acabou com minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto O meu caminho é tão deserto Como o vento que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se fosse nada Acabou com minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o vento que passou Você fugiu de mim Calma aí Calma aí Teu beijo está vindo depressa Demais por meu gozo Sente aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo antigo pra esquecer congência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo antigo pra esquecer congência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe Eu não queria, só que foi assim Eu não sei se você já sabe Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu vou esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho beijo antigo pra esquecer congência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Resisto o sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Dói ter que controlar a vontade Dói ter que apagar as fotos pra evitar te lembrar Que ainda tenho que ouvir perguntas do tipo Aí cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite Pra rua de novo Contar da minha vida e esbarrar nas bebidas E voltar pra casa logo Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Usando e pouco Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite Pra rua de novo Contar da minha vida e esbarrar nas bebidas E voltar pra casa logo Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Usando e pouco Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Usando e pouco Um dói ter que controlar a vontade doida de te ligar Um dói ter que apagar as fotos pra evitar te lembrar Que ainda tenho que ouvir perguntas Do tipo aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite Pra rua de novo Contar da minha vida e esbarrar nas bebidas E voltar pra casa logo Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Usando e pouco Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite Pra rua de novo Contar da minha vida e esbarrar nas bebidas E voltar pra casa logo Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Usando e pouco Não é fácil ser solteira ainda Não é fácil ser solteira ainda Mas quando você já namorou Namorou Usando e pouco É, mais uma vez eu caio no seu jogo Vou ser safada mas seu beijo é gostoso Assim me arrependo de novo O foda é que você chega falando Tô mocinho Na terceira palavra Seja amiga É fácil Sempre acerta o meu ponto pra Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe bem Como me seduzir Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe bem Como me seduzir É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair É, mais uma vez eu caio no seu jogo Você é safada mas seu beijo é gostoso Assim me arrependo de novo O foda é que você chega falando assim Talvez ter a palavra Seja amiga É fácil Sempre acerta o meu ponto pra Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe bem Como me seduzir Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe bem Como me seduzir É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair Paulo Henrique A voz que emociona Lá no céu brilharia uma estrela Se eu pudesse daria pra você Bem atrás daquelas nuvens Escondida pronta para nascer Teria seu nome A chamaria de meu bebê Mesmo que o sol saísse Não deixaria você se esconder Não tenha medo Minha estrela guia Saiba que eu vivo por você Por favor, mesmo cedo e dia Não quero ver você se esconder Mesmo que o sol tente te apagar Ainda que é claro Eu irei te ver O meu dia só terá mais graça Se tiver por você Lá no céu brilhar uma estrela Se eu pudesse daria pra você Se eu pudesse daria pra você Bem atrás daquelas nuvens Escondida pronta para nascer Escondida pronta para nascer Não quero ver você Não quero ver você se esconder Mesmo que o sol tente te apagar Ainda que é claro Ainda que é claro Eu irei te ver O meu dia só terá mais graça Se tiver Se tiver Se tiver Paulo Henrique A voz que emociona Eu tô no mesmo endereço A casa tá do mesmo jeito Só não tem mais seu cheiro O coração tá uma bagunça Arrumo o que dá Mais a minha vida Que uma É foda essa mudança radical Aqui não tá normal E o meu normal É com você de Natal a Natal Eu juro que me esforço Pra ficar bem Mas tô mal Como é que eu vou te superar? Se nem minha mãe te supera Já que tu não ligar pra mim Tem pena dela Me diz pra que continuar assim Eu vou te superar Se nem minha mãe te supera Já que tu não ligar pra mim Tem pena dela Me diz pra que continuar assim Eu vou te superar assim Magoando eu e ela É foda essa mudança radical Aqui não tá normal Aqui não tá normal E o meu normal É com você de Natal a Natal Eu juro que me esforço Pra ficar bem Mas tô mal Como é que eu vou te superar? Se nem minha mãe te supera Já que tu não ligar pra mim Tem pena dela Eu vou te superar Se nem minha mãe te supera Já que tu não ligar pra mim Tem pena dela Me diz pra que continuar assim Magoando eu e ela Paulo Henrique A voz que emociona De pijama maquiada Desbocado educada De vestido pra sair Eu de chinela havaiana De ter pelo sossegado Viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair Eu vou a vida arrumar Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém Vem O que é de bom nas outras Você tem vezes Sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém Vem O que é de bom nas outras Você tem vezes Sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar Pode entrar Sem Bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Não adianta chorar Fica nessa solidão Aconteceu comigo Isso aqui tem solução Você mandou me chamar Aqui eu estou Pra me falar da sua dor E não viver sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para Dando voltas na vida De tanto me machucar Criou feridas Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Você mandou me chamar Aqui eu estou Pra me falar da sua dor E não viver sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para Dando voltas na vida De tanto me machucar De tanto me machucar Criou feridas Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir 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 O tempo é o remédio A cura da alma Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma Paulo Henrique A voz que emociona Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos teus olhos Vinha um diamante A se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor Por favor não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto do amor faz Que o resto do amor faz Que o resto do amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos teus olhos E dentro dos teus olhos Vinha um diamante A se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto do amor faz Por favor não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto do amor faz Por favor não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Por favor não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto do amor faz Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto do amor faz Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto do amor faz Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou até mesmo conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três linhas Ou cheia de sotaque do inferião Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Isol do camarão ou vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolher Me escolher E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Falando frentemente umas três linhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Isol do camarão ou vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Não mudaria o que eu sinto por ti Me escolher Me escolher E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Se eu fosse você Tentaria entender Tentaria entender O porquê dessa distância Que surge entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoava em mim Tentaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria bem melhor que você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Não seria assim Eu nunca ia me perder Eu teria escutado E não te magoar do fim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Juro que eu cuidaria Seria bem melhor que você E você Seus stories me contou a sede Que seu beijo superou nós dois Mas eu ainda tô tão dependente Tô saudade do que a gente foi É duro admitir Que cê tá tão feliz Não borra mais a maquiagem chorando Mas toda hora retoco o batom Nem vem dizer Eu sei que o beijo dele é bom Eu queria tá nos teus Meus stories beijando Estou aqui te vendo e chorando Eu queria tá aí Eu fico assistindo e te beijando É duro É duro admitir E cê tá tão feliz E cê tá tão feliz Não borra mais a maquiagem chorando Mas toda hora retoco Mas toda hora retoco o batom Nem vem dizer que o beijo dele é bom Eu queria tá tão feliz Eu queria tá tão feliz Meus stories beijando Eu estou aqui te vendo e chorando Eu queria tá aí Com você me marcando Eu estou aqui te vendo e chorando Eu fico assistindo e ele te beijando Eu fico assistindo e ele te beijando Vem com BH, a voz que emociona Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão, de traição Eu beijei o solteiro de aliança no post Ninguém me contou, eu me enrolei no louco Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas dancei, eu pensei às vezes depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de pé, igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas dancei, eu pensei às vezes depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro, cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de pé, igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de pé, igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Paulo Henrique, a voz que emociona Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a fila anda Saio, mas eu não fico legal A bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você É agora Eu tô sendo sorteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo sorteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu saio, mas eu não fico legal A bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você E agora Eu tô sendo sorteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo sorteiro forçado Eu tô sendo sorteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Vem com BH A voz que emociona Foi difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Dizem Ausedem Abrigar Corteiros No meu sentimento Agora é o que tô pisando em tu Não tenho pena do seu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora é o que eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Pois difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei em cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bestar Mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora é o que tô pisando em tu Não tenho pena do seu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora é o que eu posso dizer sem medo Não faz sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Eu quis secar meu coração Com o arame farbado Com o arame farbado Eu mantenho a salvo Venci teu jeito garanhã Já sabe os atalhos Que a ganha ele faz Hoje não aguentei Hoje não aguentei um beijo de pressão Desfilei na rua Pegado na mão Postei foto, caramba Com o beijo de intestão Seu beijo tem asa Não tem paraquedas Seu boi tão alto Membro da queda Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto, acabou Os homens que prestam no mundo Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto, acabou Os homens que prestam no mundo Mas não aguentei um beijo de pressão Desfilei na rua Pegado na mão Postei foto, caramba Com o beijo de intestão Seu beijo tem asa Não tem paraquedas Seu boi tão alto Nem lembro da queda Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto, acabou Os homens que prestam no mundo Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto, acabou Os homens que prestam no mundo Por favor, o povo me presta no mundo Por favor, não beija outra boca na minha frente Não, respeita e não Respeita em luto do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar você Mais preliminar E deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Respeita nosso fim Eu tô querendo É só de imaginar você Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim E deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Quando eu te vi Desde a primeira vez Você me pareceu Ser uma gostosa legal Você quis me namorar Mas nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação Onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me envolver em você E não ver mais nada Agora não posso sair Eu chamo por você A noite não dá pra dormir Eu chamo por você Um filme só pra distrair Eu chamo por você Amor da minha vida vem Pacanha nas teclas Botando erros Pra chorar de amor Fit Black Shore Um era beijo Você prometeu Que todo seu amor Seria só meu Você sempre me falou Coisas que me deixavam ao vento Mas agora eu tô Em desespero total E hoje eu tô Passando é mal Meu Deus me libera E me ajude desse absurdo Agora não posso sair Que eu chamo por você Noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra distrair Que eu chamo por você De novo Agora não posso sair Que eu chamo por você Um filme só pra distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida vem Eita guitarrinha da puxa Essa frotazinha Papamena serachinha Vai pra caia Solta a guitarra aí Porra Agora solta Solta a batida agora Batida assim Isso Isso Solta logo caralho Tá fumando cigarro porra Agora solta esse cimbalzinho gostoso Agora hein Isso porra Isso Agora pra ficar gostoso Solta aquela guitarrinha De Chiminha Bahia Porra vai Vai Chiminha Bahia de cinema Ah Isso Ei caralho Olha só Aí a galera Rala o furo Rasga Ah Ah Presta no som Atenção minha galera de Itabona Galera de Feira de Santana Galera da Roça Tamo chegada Bebe Distribuidora Pague menos Dez cerveja por cinco reais Eita porra Vai Vai Pique da dor vai Ah 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 Aragão no beat Porra Ah 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 Paredinha Capitão América Andando juntos Santinha Zabranca Eita Ô paredinha Zabranca Torre Ferrai Ferreira Tamo junto Vai Testão A roça Pra todo o Brasil Ah 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 Demédio nessa porra Não é É pra cá Ah 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 Fuma pra fizer Ah Isso Vai Dançando Dançando Ah Pra finalizar essa bagaça Aí Ah 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 Eee Vai começar o show Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Vem pra galera Isso Ah 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 E essa é a autorinha do nosso amigo Santiago Silva. Abraço do Chamego, né? Você vê mulher bonita com cabra feio, chega da dor. Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior. É tanta mulher bonita com cabra feio, chega da dor. Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior. Só se vê mulher bonita com cabra feio, chega da dor. Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior. É tanta mulher bonita com cabra feio, chega da dor. Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior. Mulher triste e sozinha, sofrendo no abandono A procura de carinho, cuidar pra encontrar o dono É como um desuditado, ela não namora saco Porque saco, não é homem Só se vê mulher bonita, com cabra feio, chega da dó Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior É tanta mulher bonita, com cabra feio, chega da dó Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior Só se vê mulher bonita, com cabra feio, chega da dó Eu vou arrumar uma, porque não sou do pior É tanta mulher bonita, com cabra feio, chega da dó É homem, doteiro, não é Tudo em que eu me erra Tudo em que eu me erra É homem, doteiro, não é Um cara na boa, um caralho Quem eu desconfiava E ela pintava Na academia Com o personal Tomalhando a raba Tomalhando a raba Tomalhando a raba Quero que me aí Vá pra casa do caralho Eu só quero que me aí Pra casa do caralho Quero que me aí Pra casa do caralho As mulheres também podem falar aqui também Eu só quero que me aí Pra casa do caralho Dá aquela virada gostosa E solta aquele sólho aí pra cá Vai Não é só virada não Era ele E não ainda distribuiu Muito obrigado